Fala aí, beleza? Bom, nas últimas aulas a gente conversou um pouco sobre o tráfego orgânico, diferenças, canais, conteúdos e tudo mais. Caso você tenha qualquer dúvida em relação a esses conceitos das aulas anteriores, basta voltar até essas aulas para você rever de novo e tudo mais, para você poder acompanhar a partir daqui, beleza? E caso você tenha alguma dúvida mais específica, ou mesmo revendo algo não fez sentido para você, basta colocar a sua dúvida, o seu comentário aqui embaixo. Você pode colocar uma sugestão, uma indicação, alguma coisa que você veja que precisa ou que não entendeu, beleza? Bom, então continuando, na última aula eu falei com você sobre como vender com fanpages, mostrando como configurar alguns elementos na fanpage, como entregar o conteúdo e tudo mais. E ainda no Facebook a gente tem uma outra opção que são os grupos. Bom, galera, os grupos no Facebook, eles são grupos bem interessantes para a gente trabalhar e existem diferentes maneiras, diferentes estratégias para a gente fazer isso. Era muito comum até um tempo atrás, muitos afiliados entrarem em vários grupos diferentes, assim, sem nenhum tipo de seleção, e sair colocando o link de afiliado. E o que aconteceu? Qual foi o perigo disso? E qual é o problema disso? O próprio Facebook agora, hoje, ele tem algumas regras. Então, alguns links nem entram dentro do grupo. Alguns grupos hoje, na verdade há um tempo, né? Mas a maioria dos grupos hoje já estão assim, já estão configurados dessa maneira pelo dono do grupo, para autorizar ou não a postagem dentro do grupo. Muitos grupos hoje têm regras que não entram a qualquer um. Então, é um grupo mais fechado, que faz uma pergunta, primeiro tenta entender quem é aquela pessoa, para depois liberar a autorização no grupo. Então, nós temos algumas regras aí que antes não existiam e que muita gente fazia de qualquer jeito. Então, antigamente, por exemplo, era um grupo de... Deixa eu pensar... Um grupo de curso de ar-condicionado, sei lá. Aí o cara ia lá, na plataforma, ele pegava lá um curso qualquer, sei lá, um curso de como consertar a geladeira, de como consertar a máquina de lavar, e o cara ia lá e jogava dentro desse grupo de como consertar ar-condicionado. Passou o avião... Passou o avião. E dessa forma, algumas pessoas com certeza venderam, algumas pessoas com certeza venderam e tudo mais, só que hoje já não funciona assim. Hoje o nível de consciência da galera que está em grupos ou em qualquer outro tipo de plataforma está mais aprimorado. Então, as pessoas já sabem que aquela pessoa só entrou ali para vender. As pessoas sabem, o dono do grupo sabe, a pessoa que está ali compartilhando, a pessoa que está interagindo dentro dos grupos, elas sabem quem entrou só para vender e quem não entrou. Então, isso acaba afastando muito o seu lead da venda, acaba afastando ali a persona da venda, a persona da oferta, se permanecer desse jeito ou se tentar fazer desse jeito. Afinal de contas, ninguém gosta de um vendedor. Todo mundo odeia vendedor. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de um vendedor ali em cima de você o tempo todo. Bom, galera, então como é que a gente vai trabalhar essas estratégias? Primeiro de tudo, vamos definir primeiro alguns grupos, beleza? O primeiro grupo que eu vou definir é o grupo de promoção. Um grupo de promoção, onde tem ofertas o tempo todo. É como se fosse um grupo de classificados. E como é que funciona... Classificados. E como é que funciona esse grupo e como trabalhar essa estratégia? Você provavelmente já deve ter visto no Facebook alguns grupos como Joga Pra Rolo O Nome Do Bairro, Promoção Para Bebês, Promoção Para Mães, Promoção Para Elas, sabe? Um monte de nome de grupo que quando o cara entra tem promoções com descontos maravilhosos. E aí são várias e várias ofertas o tempo todo. é um grupo onde tem só oferta. Então, a pessoa quando entra nesse grupo especificamente, ela já entra sabendo que ela vai encontrar muitas ofertas. Ela fica ali às vezes um tempinho olhando, analisando e tudo mais. Qual é o lance desse grupo? Se esse grupo for um grupo de terceiros, se for um grupo de uma pessoa, criou esse grupo e tudo mais, deixou aberto, e aí todo dia cada pessoa vai lá e coloca o seu link, coloca o seu produto e assim vai, o que acontece? Esse grupo, ele cresce muito rápido. Então, entra muita gente nesse grupo. Porém, são muitas ofertas e são ofertas diversas. Sendo assim, cara, o que acontece? Imagina que você colocou lá um link de um produto XPTO. Você entrou nesse grupo, você colocou um link lá bonitinho, você criou uma copiezinha, colocou uma imagem, colocou promoção, colocou lá tudo bonitinho, o seu link, pá, perfeito. Está tudo bonitinho, o seu link está tudo bonitinho, tudo show de bola. Você colocou no grupo, foi aprovado. O que vai acontecer? Quando a pessoa entra nesse grupo, ou quando aparece a pessoa, a pessoa não vai direto no seu. Ela vai olhar, ela vai até gostar, pode ser que ela já clique e vá direto para a página, show de bola, ou pode ser que ela clique e comece a rolar página para ver se tem outras promoções. Imagina que o seu produto está na prateleira de um supermercado ou de uma loja e o cliente, ele chegou, o cara entrou na loja, olhou o seu produto, gostou, achou maravilhoso, quer comprar. Só que antes de ele pegar para comprar, ele vai olhar para o lado esquerdo, ele vai olhar para o lado direito, ele vai olhar para cima, vai olhar para baixo, vai virar para ver a outra prateleira que está um pouquinho mais distante. Enfim, ele vai começar a procurar ofertas diferentes ou preços diferentes daquele mesmo produto ou ele pode até se encantar com o produto nada a ver com o que você mostrou para ele. Por exemplo, digamos que você colocou lá dentro desse grupo uma oferta de um produto de, deixa eu imaginar aqui, um produto para alisamento de cabelo, sei lá, e colocou lá um produto de alisamento de cabelo e o que vai acontecer? O cara entrou, olhou, achou maravilhoso, quero comprar. Só que aí ele dá mais uma olhada ali dentro do grupo para ver o que tem de interessante mais e de repente ele acha ali uma fritadeira sem óleo, muito barata, com uma promoção maravilhosa, com vários recursos e tudo mais. E aí o cara, ele ia comprar o seu produto para alisamento de cabelo e de repente ele foi lá, achou mais interessante a fritadeira sem óleo, clicou, foi lá e comprou a fritadeira sem óleo e o seu produto ficou para trás. Então, esses grupos de oferta de terceiros é muito perigoso. Então, qual é a ideia? Você criar o seu próprio grupo e ideal que seja um nicho específico. Como assim? Você cria o seu grupo, você cria o seu grupo, ofertas de emagrecimento, ofertas de alisamento de cabelo, ofertas de XPTO. E aí você começa a alimentar ali o seu grupo com alguns conteúdos pequenos, você começa a colocar ali alguns links, começa a colocar as suas promoções, então você começa a alimentar o seu grupo de oferta com o seu produto, sendo assim, só terá o seu produto. E quando você coloca um nicho específico, é mais difícil da pessoa ficar procurando outras coisas ali. Então, se ela entrou num grupo de ofertas sobre XPTO, ela vai só encontrar, ela sabe que só vai encontrar a oferta XPTO e não vai ficar procurando, por exemplo, a fritadeira Airfryer. Então, deixa eu colocar aqui um grupo desse, deixa eu ver aqui promo, open, vamos ver. Deixa eu ver, nesse aqui eu já estou. Bom, então aqui, por exemplo, um grupo, né, e aqui em cima é bem, esse grupo um pouquinho confuso e tudo mais, mas é um grupo que tem muita gente, né, você vê aqui no cantinho aqui 186, mais de 186 mil membros dentro desse grupo, o administrador aqui é esse rapaz e tudo mais, então ele colocou aqui as regras do grupo e você vai ver aqui, aqui ele colocou com o nome do grupo promo, promoções, em lojas online, Marisa, Natura, Daft, preço, internet, enfim, colocou vários buscadores ali e aí ele coloca várias promoções, aqui tem várias pessoas colocando promoções, as pessoas vão comentando, vão se interessando e aí todos esses produtos aqui, esses links, você pode ver que ele está aqui encortado com bit.ly e tal, né, e ele são links de afiliado, como você vê, esse aqui vende tudo quanto é coisa, você pode ver que vende, parece uma panela, sei lá o que que é isso, peça de cama, celular, armário, olha quanta coisa, ó, videogame, então vende bastante coisa distinta, mas, tudo isso aqui, você pode reparar que quem está postando são os, ó, administrador do grupo, administrador do grupo, administrador do grupo, administrador do grupo, administrador, 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 não é qualquer pessoa que vai postar nesse grupo, eu não sei qual é a estratégia desse grupo aqui, mas, você pode ver que só quem posta dentro desse grupo são pessoas que estão de alguma forma relacionadas ao próprio grupo, então, aqui você já vê uma das estratégias de venda em grupos de Facebook, então qual é a ideia? Crio um grupo de promoção online do produto XPTO ou do nicho XPTO, enfim, né, a partir dali você começa, você cria ali as regras do grupo e tudo mais, então você começa, você pode ver aqui do lado aparece vários, vários exemplos, ó, elas adoram desconto, enfim, você provavelmente deve ter um grupo desse aí, é, e aí o que que vai acontecer, cara, você vai, é, começar a inserir, então, é, o seu, as suas postagens, então as imagens, a copy, vai começar a postar aqui tudo com o seu link de afiliado com um grupo exclusivo de promoção, beleza? Bom, então isso aqui é uma das estratégias, é, não existe, assim, uma estratégia aqui, porra, essa venda muito, essa venda menos, tudo é teste, é, pode ser que você venda muito melhor assim e menos com fanpage, ou venda muito mais com fanpage e menos assim, trabalhando com esses grupos, beleza? outra maneira que você pode fazer é trabalhando conteúdo, e aí como é que você trabalha conteúdo? Como é que você trabalha o grupo de conteúdo? Você vai criar um grupo, é, de um determinado nicho, né, um determinado assunto, é bom isso aqui que você pode até incorporar a fanpage, deixa eu botar aqui, então lá na outra aula eu falei sobre a fanpage, sobre conteúdo e tudo mais, conteúdo de qualidade, enfim, você criou a fanpage na outra aula, então você vai lá e cria um grupo a partir da sua fanpage, e dentro desse grupo você começa a compartilhar assuntos da própria fanpage, você vai alimentando, vai criando conteúdo, então você vai o que? Alimentando ali aquele grupo, vai gerando, é, engajamento e tudo mais, e no momento certo, você vai lá e faz a oferta, é, deixa eu procurar algum grupo aqui que faça sentido do que eu estou falando, deixa eu ver aqui um grupo da Netflix, vou procurar grupos, nesse aqui, vamos lá, como assim? Imagina que você criou uma, uma, uma fanpage, né, e aí dentro dessa fanpage você foi lá, começou a alimentar e tudo mais, e criou um grupo para essa fanpage, esse aqui da Netflix, então logicamente o grupo da Netflix, né, tem regras também, só vem falando sobre filmes ou séries ou coisas relacionadas, é, então me indica um filme que te já fez chorar, gosta de séries com muito temporadas, indica uma boa, indicação de séries, indicação de séries, crítica de séries, enfim, cara, você vai encontrar aqui um monte de, de conteúdo, meme e tudo mais, tudo relacionado ao grupo que é Netflix, beleza? agora imagina que você criou uma fanpage do produto XPTO, você começou a alimentar essa fanpage, aí você pegou esse conteúdo, mesmo conteúdo da fanpage, e jogou dentro do grupo relacionado ao mesmo assunto, então ali você começa a trabalhar, assim como está trabalhando nesse grupo aqui, você começa a postar várias coisas, pode deixar aberto, você vai moderando, quem pode postar, quem não pode postar, e em um determinado momento, você vai lá e substitui aqui a, substitui aqui a publicação fixada, nesse grupo aqui acho que não tem, tem só os avisos, você substitui a publicação fixada por uma oferta de um produto, ou abre carrinho, fala que está com, você vai trabalhar a escassez, você vai falar, pô, está com desconto, é só até hoje, tudo mais, clicando no link aqui da fanpage, a fanpage conseguiu um desconto exclusivo com a marca do produto, e vamos liberar aqui só hoje dentro do grupo, enfim, e aí você começa a trabalhar aqui a oferta, a estratégia de vendas, baseado no, baseado na venda do seu produto, e aí que você pode colocar aqui, vender um item, você pode até criar um evento aqui, anunciando que você vai abrir para venda o produto, que o produto vai abrir ali para conseguir vender, enfim, tem muita coisa que você pode fazer ainda dentro de um grupo aqui de conteúdo, beleza? E a terceira e última estratégia que eu tenho para compartilhar com você nessa aula, é uma estratégia que ela é um pouquinho mais demorada, ela dá um pouquinho mais de trabalho, que é a estratégia do infiltrado no grupo de terceiros, infiltrado nos grupos de terceiros. Como é que funciona esse infiltrado aqui? Eu comecei a aula falando para você exatamente sobre isso, sobre como a galera trabalhava antigamente, e existe uma outra estratégia para a venda de grupos, que funciona da seguinte maneira, você, com um perfil fake, ou um seu, começa a entrar em grupos de nicho relacionados ao produto. Então, digamos que o produto é sobre um emagrecimento, ou sobre saúde, ou financeiro, enfim, seja qual for o produto. Você vai pegar, procurar por grupos deste nicho, você vai entrar nesse grupo, e você vai começar a interagir dentro do grupo. você vai compartilhar coisas dentro do grupo, você vai comentar dentro do grupo, você vai curtir. E aí, por isso que eu falei que é um trabalho um pouquinho mais demorado, dá mais um pouquinho de trabalho, porque você precisa ficar ali o tempo todo comentando, curtindo, falando com um, falando com o outro, começa a conversar, começa a conversar, e depois de um tempo, dado um determinado momento, você, dentro dos comentários, já que esses grupos não podem fazer venda, dentro dos comentários ali, conseguir identificar, né, então imagina que é um grupo sobre emagrecimento, e dentro desse grupo de emagrecimento, tem lá algumas pessoas contando as suas histórias, e tudo mais, mostrando as suas dores, e, em determinado momento, você, num comentário, de um post bem engajado, que as pessoas estão comentando muito, você vai lá e responde o post, ou responde a dor de alguém específico que comentou, dizendo a sua jornada, ou mostrando um pouquinho da sua jornada do herói, mostrando que, poxa, então, eu também estava assim, aconteceu isso, isso, isso comigo, só que aí eu consegui emagrecer, quando comecei a usar, ou quando eu encontrei, esse XPTO aqui, então você, de uma maneira, um pouquinho mais trabalhosa, você também consegue vender dentro de grupos assim, beleza? Então, existem outras estratégias para vender em grupo de Facebook, mas, essas três, elas são as mais usuais, e as que mais geram resultados. Lembrando que cada estratégia é uma estratégia, então, como eu falei no outro momento, pode ser que essa estratégia do infiltrado no grupo de terceiros, possa funcionar muito melhor para você, enquanto a da fanpage possa funcionar muito melhor para o outro. Então, o ideal seria você, então, criar a fanpage, você começar a alimentar essa fanpage, começar a criar o seu público, começar a fazer tudo aquilo que eu falei na aula de fanpage, criar sua pauta, começar a compartilhar conteúdo, ganhar autoridade, de prova social, ganhar credibilidade, cria o seu grupo específico daquela fanpage, então, você começa a compartilhar coisas ali, começa a fazer lançamentos ali dentro daquele grupo, começa a vender pela fanpage, você começa a fazer todo esse processo ali, em paralelo, você pode fazer a estratégia do infiltrado dentro de grupos de terceiros, com uma outra conta, você pode criar o seu grupo de classificados, o seu grupo de oferta e fazer a mesma coisa, enfim, tem muita coisa que você pode fazer, então, no orgânico que foge aí do tradicional face ads. Beleza? Então, na próxima aula, a gente conversa sobre um outro, um outro canal para a gente também vender de maneira orgânica. Valeu, até a próxima. Tchau.